Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o real significado da faixa preta no Jiu Jitsu Essa faixa tão almejada pelo praticante de Jiu Jitsu quando entra na arte suave Pessoal, a faixa preta é a junção de todas as cores Quando o praticante recebe a faixa preta, ele já está sendo recompensado por todo o esforço Na faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom Todo esse esforço está sendo recompensado agora com a graduação, com essa graduação que é a faixa preta É como aquela unificação né pessoal, que realmente você tipo, já chegou num patamar que agora é trabalhar com a faixa vermelha Beleza, trabalhar duro, porque é difícil Mas isso é consolidado pessoal, receber a faixa preta Tipo, pô, o cara já lembra desde que começou, lembra tudo Porque pô, é uma, pra você pegar a faixa preta, mas tipo, é uma longa jornada, entendeu É uns, pô, 10 anos, dependendo de, pô, vai levar a pessoa com a pessoa né Mas tipo, em média de 8 a 10 anos, pra pegar a faixa preta, faixa preta é bom Também, você lembra, né, todos os desafios, campeonatos que você lutou, dificuldades, lesões Quando você recebe a faixa preta, por quê? Porque você tem aquela sensação de, pô, agora eu cheguei nessa faixa E tudo que eu, pô, me dediquei, tive humildade, trabalhei duro, todo o amor que eu botei na arte suave Tá sendo recompensado por essa graduação Lógico pessoal, é uma faixa, é pano, mas pô, tem um valor sentimental muito grande É igual eu falei, pô, tá, é o reconhecimento pelo seu esforço, beleza Toda faixa que você recebe, uma graduação nova, é o reconhecimento do seu mestre, do seu professor pra você Pelo seu esforço, mas pô, lembrando, o cara tem que ter uma técnica muito apurada, pessoal Realmente o cara tem uma faixa preta, ele tem que ter, lógico, ninguém conhece o jiu-jitsu inteiro Porque tipo, todo dia aparece coisa nova Mas é o cara que tem que estar inteirinho sobre regras Tem que ser o cara íntegro, fora dentro do tatame Tem que estar sempre pronto pra ajudar o próximo Porque ele é um exemplo agora, a faixa preta é um exemplo, acima de tudo Imagina, pô, uma faixa preta tá com brincadeira no tatame Lógico, tem os momentos e momentos, a descontração, o final do treino, quando acaba Mas tem uma questão de, vamos supor, o mestre, tá passando uma posição, ele fica com essa paralela A faixa preta não pode ser assim, pessoal Porque ele é um exemplo pro menos graduado Imagina o menos graduado vendo a faixa preta com essas atudes Ele vai achar que é normal e vai fazer a mesma coisa Então isso é errado Mas vamos supor, se ele vê a faixa preta íntegro, entrando no tatame, cumprimentando todo mundo Todo mundo cumprimentando ele, ele falando com todo mundo Ele vai transmitir isso pro menos graduado e ele vai ver que o cara é um cara íntegro Um cara que, pô, respeita, não fica falando durante o treino, interrompendo durante o treino Tem que ser um cara íntegro Por quê? Porque ele é um exemplo pro menos graduado Não é pro faixa roxa, marrom, faixa marrom, faixa roxa, faixa azul, faixa branca Tem que ser um cara íntegro E já é um cara, pessoal, que tipo, desde a faixa marrom, a preta é com sua vida Que é um cara que já vai poder conseguir passar o conhecimento do jiu-jitsu pro próximo Pode abrir sua própria academia agora, se preferir, não é obrigatório Entendeu? Se você pega a faixa preta e é obrigatório pra abrir uma academia Não, você pode ficar treinando com o seu mestre Ou falar com ele, que é pra abrir uma filial dele Você tomar na frente Porque agora você já pode repassar o seu conhecimento pro próximo Assim, eu, pelo menos ao meu ver, tipo, com faixa branca, com faixa vermelha Sempre tem o que ensinar e aprender O jiu-jitsu é infinito, pessoal Às vezes o cara, tipo, com faixa branca, tem uma cabeça totalmente diferente Uma posição, numa certa posição E o faixa preta, às vezes, não percebeu E isso é normal, pessoal, é o negócio que a faixa preta sabe uma posição que a faixa branca nem imagina o que é Isso é normal, pessoal, isso não, tipo, não é outra coisa do outro mundo Isso é percepção Porque, tipo, muitas coisas você faz no automático no jiu-jitsu, entendeu? O cara quando tá iniciando, ele não sabe quase nada Mas, tipo, ele vai pelo instinto, pô, não vou deixar ele pegar minhas costas Não vou deixar ele pegar meu pescoço Então, isso é o instinto no jiu-jitsu, quando você inicia Você não tem a técnica afiada, não sabe realmente como agir ainda Você vai pelo instinto Então, pessoal, tipo, agora ele já vai construir o legado dele na faixa preta A história dele Lógico, não apaga tudo que ele fez nas outras faixas Pelo contrário, enaltece Mas agora ele vai realmente conseguir construir, melhor dizendo, o legado dele na faixa preta O que aí vai trabalhar pra chegar na faixa vermelha Mas é basicamente isso, pessoal A faixa preta é o início de outra jornada até a faixa vermelha Você já concluiu as faixas coloridas Então, agora quando você chegar na faixa preta, o trabalho é dobro Vai por mês, é tempo Tem que se dedicar bastante Pra chegar na faixa vermelha, que é a graduação máxima E aí você zerou Lógico, tem sempre que aprender coisa nova Mas em questão de graduação, você já zerou o jiu-jitsu Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal Me ajuda bastante, pessoal Também ativa o sininho Toda vez que eu postar um vídeo novo Você receber a notificação E também deixa o like, beleza? Esse é meu Instagram também Também todos os patrocinadores do canal Tá aqui na descrição, beleza? Valeu, tamo junto Osss E aí E aí E aí